Novena infalível a Maria Sexto dia, Virgem Mãe de Deus, Rainha de Misericórdia, confio a Ti este nó da minha vida e rogo-te dar-me um coração de espera enquanto o desatas. Ensina-me a perseverar na palavra viva de Jesus, na Eucaristia, no sacramento da confissão. Enfim, fica comigo e prepara o meu coração para festejar com os anjos esta graça a mim já concedida. Amém! Aleluia! Maria desatadora dos nós, roga por mim. Toda formosa és, Maria, e mancha não há em Ti. Amém! Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém! Para concluir, reze a oração Maria passa na frente, clicando no ícone do vídeo que aparece na sua tela, e depois reze um terço para que Nossa Senhora interceda por seus pedidos. Amém!